do Jatobá, que fica na cidade de Patos, no sertão do estado. De acordo com a polícia, ele estava sentado na frente de casa quando os bandidos chegaram atirando. A vítima ainda correu, mas foi perseguido e morto. O SAMU ainda foi acionado, esteve lá no local, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Douglas Martins Alves. A polícia civil é quem vai investigar esse caso e até o momento ninguém foi preso. Portanto, um crime que aconteceu ontem à noite na cidade de Patos.